A Autoridade Local Aldeia Fulsam-Suku-Bairu-Pité usa a maneira de estar abando para resolver problemas entre jovens e repetir o problema em seu futuro. Sábado, fim de semana, a Autoridade Local Aldeia Fulsam-Suku-Bairu-Pité realiza estar abando para resolver problemas entre jovens e amerem a amizade em seu futuro. E a cerimônia tarabandu aplica multa para parte de rua ou US$ 100,00 ou R$ 0,05 ou Bibi-Ida ou Fahi-Ida ou Dihalau-Tarabandu e evita jovens e amerem a repetir o problema de jovens e amerem a amizade em seu futuro. O chefe Aldeia Fulsam-Suku-Bairu-Pité, a Autoridade Fulsam-Suku-Bairu-Pité, a Autoridade Fulsam-Suku-Bairu-Pité, a Autoridade Fulsam-Suku-Bairu-Pité. A Autoridade Fulsam-Suku-Bairu-Pité, 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 a Autoridade Fulsam-Suku-Bairu-Pité. Jovem em rua envolve a Santo Danmalu e a Aldeia Fuslam continua todo o terminal para o dia de semana e quando ele consegue com a Esquadra Penteali Cristo Rei. Ele vai partir para a consulta com a Esquadra Polícia para resolver o problema com a família. João da Costa é a RTT. João da Costa